O som, o som, o som, o som, alô, tudo bom pessoal, tá um pouco alto, aí o som, tudo bom pessoal, vamos começar a palestra de Unity, desenvolvimento de jogos em Unity, tá? Vou estar explicando um pouco da ferramenta em si, vou tentar mostrar alguns exemplos, vídeos, enfim, vou começar explicando quem sou eu, tá um pouco ruim de ler, é o contraste bem baixo, mas eu vou falando aqui, meu nome é Thiago Mazzani Bertoni, eu tenho mais ou menos, um pouco mais de nove anos de experiência, tá, no rumo de jogos, é o primeiro que tá ali, é, já trabalhei em algumas empresas, é, no desenvolvimento de jogos, também, é, cheguei a desenvolver algumas artes em 3D em outras, mas vou explicar um pouco mais aqui pra baixo, é, segundo ali era, sou desenvolvedor de jogo, tenho nove anos de experiência, sou desenvolvedor de jogo, sou artista 3D também, tá, é, faço modelagens 3D, animação e tudo mais, sou professor de Autodesk Maya e de Unity, tá, eu, eu leciono nessas duas atividades, e sou co-fundador da Odin Game Studio, tá, sim, vou ali, dá pra ali, infelizmente, é, Odin Game Studio é minha empresa, a gente desenvolve jogos, aplicativos, advergaming, também, é, no mercado, tá, também, desistenciar, ah, tá, beleza, ah, valeu, é, eu tô vendo, tá, tá fazendo barulho, é, novamente, vou digitar aqui, porque não dá pra ver, é, bom, isso é um pouco de mim, tá, eu já desenvolvo, já trabalho na área faz um tempinho aí, já, é, e eu queria saber um pouco de vocês, tá, eu coloquei aqui algumas coisas que eu acredito que, que eu encontro aqui, que é entusiasta por jogos, acredito que, pelo menos, bastante gente aqui é entusiasta de jogo, pelo menos, eu vi muita gente aqui jogando, é, isso é bem importante pra quem quer começar a desenvolver jogo, que eu também acredito que vocês tenham interesse nisso, porque vocês, por isso, vocês estão aqui, o segundo é, é, jogadores em geral, com certeza, é, todos vocês são jogadores de algum tipo de jogo, seja um jogo casual, seja um jogo hardcore, é, ou já jogou algum jogo, mesmo que seja futebol, por exemplo, que também é um tipo de jogo, né, é, estúdios ou estudiosos, né, em jogos, é, até vou perguntar aqui pra vocês, é, se, alguns de vocês aqui já estudam desenvolvimento de jogos, ou nenhum de vocês aqui estudam? Vocês estudam? É, tem bastante gente, mais ou menos, né, é, produtora de jogos também, tem aqui, algumas produtoras de jogos, ou equipes que já desenvolvem jogos no mercado? Pode ser indie, tá? Não? Nenhuma produtora? E curiosos, né, às vezes, é, vocês podem estar aqui por curiosidade. É, outra pergunta também que eu queria saber de vocês, é, eu já vi aqui que tem estudiosos, tem, tem pessoal que, que gosta de, tá estudando jogos, mas alguém aqui já é desenvolvedor de jogo, não precisa ser empresa, mas já desenvolve algum jogo? Vi uns dois, pessoal mais dali? Daqui? Nem todo mundo. É, bom, é, tô aqui justamente pra mostrar uma ferramenta que é de desenvolvimento de jogo, e acho que seria interessante pra vocês que não desenvolvem, é, dar uma olhada nessa ferramenta, que eu acho que vai ser bem legal, assim, pra vocês darem um passo inicial pra poder desenvolver. E pra quem já desenvolve, não sei se já desenvolve em Unity, tá? É, também é interessante dar uma olhada na ferramenta, não sei qual plataforma, pra de repente vocês poderem migrar. Bom, explicando um pouquinho da Unity, tá? A ferramenta Unity, o que que é o Unity em si? É, o Unity é uma, é uma, eles costumam dizer que é um ecossistema, tá? Porque é uma engine, né? É, é um motor que, pra desenvolvimento de jogos, só que dentro desse motor tem vários outros motores, né? Tem motor de renderização, tem motor de física, tem motor de áudio, então já tem uma série de motores ali que facilitam e ajudam no desenvolvimento do jogo, pra você não ter que desenvolver tudo isso, tá? Ou ficar pegando de terceiro e tal. Então a Unity, ela tem esse ecossistema, então, é, isso faz dela uma ferramenta bem robusta, né? E bem interessante, tanto pra uma pessoa que tá querendo desenvolver um jogo simples, quanto pra uma pessoa que quer desenvolver um jogo mais hardcore ou empresas, por exemplo, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo da Unity, é, pra vocês verem alguns cases é, da Unity, tá? Que já foram desenvolvidos com ela. É, só eu tô vendo um vídeo aqui. Tá passando. Aí eu já vi. Bom, é um vídeo que eles mostraram na Unity, é, de 2013. Alguém aqui foi na Unity? 2013? Ninguém? Só um lá atrás? É, foi esse vídeo, esse vídeo tem no site também, tá? Infelizmente, eu não sei porque o Play não tá querendo tocar aqui. Bom, vou ter que pular essa parte do vídeo. Voltando aqui. É, bom, mas tem alguns cases ali, explicando um pouco do que seria apresentado ali. É, é, jogos desenvolvidos pra iOS, jogos desenvolvidos pra Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Android, Windows 8. Aliás, esse é um próximo passo que eu já, já vou até deixar o slide aqui, que eu vou explicar, que é uma das vantagens da Unity. Ela tem várias vantagens, tá? Mas uma delas, que é o que mais chama atenção, principalmente pra empresas, é o fato dela ser multiplataforma, tá? Multiplataforma significa o quê? A fácil portabilidade de você desenvolver um jogo e conseguir fazer o porting dele pra outras plataformas. O que hoje em dia é crucial, né? Pra um produto. Antigamente você desenvolvia um produto e ele era muito mais focado, né? Vou desenvolver um jogo pra Windows. Ah, legal, é só pra Windows. Só que hoje o usuário, ele quer aquele mesmo jogo no celular dele, ele quer na web, tá? Ou ele quer no Linux, por exemplo. Então, é, o fato de ser multiplataforma atinge muito mais pessoas, né? E, então, isso faz com que as empresas queiram, hoje, engines que sejam multiplataforma. Pra não ter vários outros problemas, imagina. Ela tem que fazer um jogo, vamos citar ali o exemplo de iOS e de Android. Então, ela vai fazer um jogo pra iOS, hoje, ela tem que desenvolver um Xcode. Que é a ferramenta, é o IDE do, 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 do OS, né? Só que ela tem que aprender o Objective-C. Ou contratar um profissional que trabalhe com o Objective-C. O Objective-C é uma linguagem de programação, tá? Só que é uma, além de ser um profissional caro, né? Porque é uma linguagem bem complicada de trabalhar. Ela vai ter que ter aquele profissional pra desenvolver o jogo pra essa plataforma. E, depois, ela quer fazer pra Android, ela vai ter que trabalhar com Java. Então, ela tem que pegar e desenvolver tudo novamente. É claro, tem coisas que você aproveita, né? Modelo 3D, áudio, dá pra aproveitar muita coisa. Mas, código em si, acabam sendo outros profissionais, outra equipe, outra produção. Então, o trabalho de fazer isso é muito grande. Então, você ter uma plataforma que você consiga, com poucas alterações, fazer essa portabilidade, é muito interessante, tá? Pra empresa e pro desenvolvedor. Hoje, você vai querer desenvolver um jogo? Ah, eu vou querer desenvolver um jogo que rode no máximo de plataforma possível. É muito mais legal, muito melhor. E eu consigo atingir várias lojas também, tá? Então, aqui eu coloquei o que ela consegue publicar. Tá, olha lá. Mobile, Windows 8, BlackBerry 10, Windows, Linux, enfim. Playstation 3. Então, assim, quando eu digo que é fácil, eu não digo que é um botão. Muita gente pensa assim, ah, o cliente, né? Ah, vamos fazer, sempre eles pedem. Nunca o cliente vai pedir, ah, eu quero um aplicativo só pra iOS. Só quando é um evento específico e é um iPad, alguma coisa assim. Mas, normalmente, quando ele quer colocar numa loja, ele quer aquele aplicativo iOS e Android no mínimo. No mínimo. Tá? Então, pro desenvolvedor, ele ou vai ter que pensar em fazer duas vezes, como eu disse, ou ele tenta pegar uma plataforma que já adeque pra isso aí. Só que não é que nem o cliente pensa, que é só pra... Que nem no Photoshop, por exemplo. O pessoal pensa que é assim, fazer um banner, fazer um jogo, ah, publicar para tal plataforma, publicar para tal. É quase assim, mas nem tanto. Tem que fazer algumas alterações, tem que, é óbvio, isso aqui é uma coisa bem óbvia pra vocês. O mesmo jogo que eu desenvolver pra Windows, com os gráficos de Windows, e colocar efeito de partícula e tudo mais, renderização de câmera, eu não vou conseguir ter esse mesmo resultado na versão de iOS. Ele não vai aguentar pra uma série de fatores, né? Memória, performance, enfim. Então, eu preciso pensar também no planejamento do jogo, pra conseguir desenvolver esse jogo já pensando nessas outras etapas, nessas outras plataformas, tá? Só que isso ajuda muito, tá? E vem crescendo cada vez mais a parceria do Yundi com outras empresas, pra poder publicar e ter... O interesse deles é conseguir realmente ser a plataforma mais multiplata... A engine com mais multiplataforma do mercado. E custo-benefício. Tá? Eu não coloquei isso aqui, mas o custo-benefício da Yundi é muito interessante. Existe a versão free da Yundi, Existe a versão paga, que é até barato, né? 1.500 dólares, pra uma engine desse tamanho, até pra uma empresa, por exemplo, 1.500 dólares é muito pouco. Então, é bem interessante pra quem... Ah, eu quero desenvolver, mas eu sou Yundi, não tenho essa grana pra gastar, não tem problema. Pega a free, desenvolve na free. Eles têm até versões dessa ferramenta que você pode comprar e pagar por mês, em vez de dar 1.500 dólares, por exemplo, você vai pagando por mês. Então, eles têm uma flexibilidade nessa questão de valor e da própria ferramenta em si, tá? Que eu falei do valor dela e tudo mais, mas a flexibilidade da ferramenta, o que é isso? Bom, eu quero trabalhar na minha ferramenta, só que existem vários fatores em algumas engines, que eu não sei se vocês conhecem por aí, mas tem outras engines que, às vezes, facilitam um lado e dificultam do outro. Ou ela é fácil pra uma pessoa e difícil pra outra. Por exemplo, ela é fácil pra programador, mas pro artista 3D, olha, aquilo não entende nada. Não, o que é isso aqui? Eu não consigo mexer nisso aqui. E pro programador, às vezes, ao contrário. A engine é muito visual, mas a parte de código é muito travada, você não consegue desenvolver muito bem ali. Então, a unit é uma ferramenta que ela consegue agradar os dois. Ela tem scripts robustos, né? Ela tem ali a parte pro desenvolvedor, pro programador em si, mas ela também tem o apelo visual de uma coisa mais fácil de você conseguir mexer com cor, com curvas, com textos. Então, ela é uma ferramenta que consegue trabalhar com toda a sua equipe, né? Vamos dizer assim. A mesma equipe, o mesmo profissional de 3D não vai conseguir mexer com a unit, o programador não vai conseguir mexer com a unit. Então, é bem interessante isso nela, né? Especificamente. Existem outras também por aí, mas ela é bem legada neste ponto. Chegando a algum ponto aqui, que é script, programação. Teve outra palestra que eu dei aqui também na Campus Party, há dois anos atrás, mais ou menos, e eu lembro que eu perguntei pro pessoal, e o pavor deles era justamente essa parte, a parte de script, a parte de código. Perguntei pra eles, eles disseram que, às vezes, eu tava com uma pessoa pra fazer arte, tem uma equipe e tal, mas o código em si é um bicho de sete cabeças. E alguns eram o contrário. Eram programadores, mas não conseguiam achar artista 3D. Ou não tinham como desenvolver, porque ele fala, ah, legal, eu sei programar. Isso aí, pra mim, é fácil. Só que, não adianta eu saber programar, e eu não tenho um modelo 3D, ou um modelo 2D, que seja. Eu não tenho áudio, eu não tenho nada. Como é que eu vou desenvolver um jogo se eu não tenho esses recursos? Aí a gente também tem uma loja dentro dela, que você pode comprar tudo isso. Você pode comprar áudio, você pode comprar script, você pode comprar modelos 3D, você pode comprar plugins, pode comprar de tudo mais um pouco ali. Não só pode comprar como vocês podem desenvolver por lá na loja também, que é bem legal também isso aí. Então, quer dizer, pra um programador, ele consegue ter uma saída. Eu conheço programadores, por exemplo, que só programam. Eles não... Abriam 3D pra ele e pira, né? Um Photoshop não sabe. Só que eles conseguiam desenvolver protótipos, ou conseguiam desenvolver os jogos, comprando esses recursos. Tá? Isso é uma puta vantagem, né? E o oposto. Ah, como é que eu sou artista 3D? Como é que eu vou programar? Bom, programação não é algo fácil. Nunca fui. Tá? Não é à toa que se leva quatro anos no mínimo pra poder aprender a programar muito bem e tudo mais. Só que a Unity, ela tem a linguagem de programação dela. É só um exemplo disso daí. Só que ela tem três tipos de linguagem de scripts que ela aceita, que é JavaScript, C Sharp e Boo. JavaScript, na verdade, o pessoal diz que é, na verdade, um Unity Script, né? Unity Script. Porque não é exatamente no JavaScript, tá? Mas pra quem já programa em JavaScript, vai ver que é igualzinho, tá? É muito parecido. É até bem mais fácil. C Sharp, linguagem de Microsoft, tem documentação pra caramba na internet. Também é uma linguagem muito legal, muito robusta. Eu aconselho a utilizar o C Sharp pra desenvolver. E o Boo, que é um derivado de Python. Também é uma linguagem, pra quem tá iniciando, dizem que é uma linguagem, eu não mexo, tá com o Boo, mas dizem que é uma linguagem fácil de aprender. Então, até pensando nisso, pra quem quer começar a desenvolver alguma coisa, começa com JavaScript, que é uma linguagem bem fácil. Eu vou até mostrar alguns exemplos aqui, coisa rápida também, tá? Porque não é o C Sharp, enfim. Mas, pra vocês verem que dá pra desenvolver algumas coisas com pouco, pouco script, tá? Ah, deixa eu perguntar, né? Agora que eu lembrei que eu estou falando isso. Deixa eu perguntar pra vocês que estão aqui hoje. desenvolvedores ou não, tá? Que eu vi que tem alguns que já são desenvolvedores, então pode até me ajudar nessa parte. Ou quem não é desenvolvedor e gostaria de começar a desenvolver. Qual que é a dificuldade? Por que vocês não começaram a desenvolver os jogos ainda? Porque eu acredito que vontade vocês já têm, né? Vontade eu acho que todo mundo tem. Mas, Oi? Cadê o microfone? Mas pergunta aí. Eu falo, pergunta pra mim. A parte da foto de desenho, a parte 3D, os recursos 3D. Tá, a parte de programação, mas a parte de recursos. Então, ele tá falando aqui, eu vou pegar o... Ah, o... Deixa eu só explicar essa parte. Ele falou que a dificuldade é essa parte de recursos 3D, ou 2D, de áudio e tal. Essa dificuldade, na verdade, muitas empresas têm essa dificuldade. A gente trabalha com uma empresa, por exemplo, hoje, a gente, a minha empresa tá desenvolvendo um jogo, tá pra fora do Brasil, não é pra cá, pra alemã, e o pessoal trabalha, olha que engraçado, é uma equipe que trabalha com a empresa da Lituânia. Então, a Lituânia desenvolve os modelos 3D pra eles desenvolverem aqui. Existem várias empresas aqui no Brasil que elas em si não desenvolvem as coisas. Elas contratam outras equipes pra desenvolverem os recursos pra ela. Às vezes, isso é até mais barato. Por que é mais barato? Por que essa mão de obra terceirizada, hoje em dia, tá comum e é mais barato? Porque você tem como cobrar, você tem como exigir. Se você contrata uma equipe, por exemplo, se você contrata um profissional, legal. Só que você vai contratar um profissional, é óbvio, ele tem as limitações dele, ele tem o tempo dele pra desenvolver, e você vai, olha, desenvolve isso aqui e tal. Você não tem como exigir muito, porque ele tem aquela limitação. Tinhão que você também vai gastar por isso, você vai pagar pra aquele profissional e tal. O que é bem legal quando você quer aquela coisa interna. Só que eu não tô dizendo o que é o certo e o errado, tá? Não tô dizendo o que é o certo se comprar fora ou o que é o certo se contratar. Tô dizendo que existem soluções, tá? E uma das soluções é ou você, dentro da Unity, comprar os modelos lá dentro, como eu falei, existem vários, então, ah, eu quero um personagem, eu quero... Não. Tem uns, aliás, são até gratuitos, tá? Tem uns modelos gratuitos que vêm com animação e tudo mais, tem uns que são bem baratos, às vezes 15 dólares, 5 dólares. Vai depender do nível de qualidade do modelo, obviamente. Ah, eu quero comprar casa, eu quero comprar carro. Tudo depende. É muito... São vários carros ou não e tal. Então, assim, aconselho você a dar uma olhada nisso, no Asset Store, de dentro da Unity, porque tem muito recurso ali, até mesmo o áudio. Simples... Pra você, é claro, desenvolver um protótipo, desenvolver um jogo seu pra mostrar a sua ideia, de repente, pô, é muita saída. Como eu disse, eu já trabalhei com pessoal, com programadores que não servem, eu enxei nada de áudio, nada de 3D, eles compravam tudo, cara. Eles compravam tudo e faziam o jogo. Não havia problema nesse sentido. Então, se você já é programador, acho que vale a pena ver isso. Ou, de repente, ver algum parceiro, que é legal, ver algum parceiro que desenvolva isso, pra começar a desenvolver junto. Sim. A gente, pessoal, nessa parte de desenho, às vezes é mais complicado, você tem uma pessoa que sai, uma vez que você sai de desenhar, você tem uma parte, você tem que essa pessoa trazer esse momento, que essa pessoa é mais importante para a pessoa de desenho. Sim. Tem essa pessoa de poder, não é uma pessoa. Concordo, concordo. Eu mesmo, tudo que você está falando, eu já passei várias vezes por isso. Ele falou que pessoal de desenho, ou concept, por exemplo, para desenvolver um conceito ou alguma coisa, eles normalmente não são, não é a praia deles, vamos dizer assim. Não é a praia deles, então eles não estão acostumados a desenvolver isso. Só que assim, na verdade, não é só o pessoal de desenho, são todos os pessoais de 3D, de áudio, de programação. Você pode conhecer várias pessoas que são programadoras, só que você fala assim, mas e programação para jogos? É diferente, é diferente. Ah, concept art, ah, eu faço desenho, tá legal, você desenha. Só que conceituais para jogos, é o problema, na verdade, é muito maior, na verdade, né? O problema já envolve já o nosso ensino no Brasil, escolas, cursos, então é difícil ter uma coisa especializada em jogos em si, a gente não tem apoio, todo mundo aqui que desenvolve sabe disso, o apoio do governo, o apoio das empresas e tudo mais, já é difícil. Então a pessoa que ela vai se formar, por exemplo, em 3D, ela vai falar, ah, legal, eu vou fazer 3D, mas eu não quero fazer, eu quero fazer 3D para animação, para filme, não para jogos em si. Então realmente é difícil trazer essa pessoa para esse mundo de jogos, só que isso é uma coisa que está mudando muito. Hoje em dia, o pessoal está tendo muito interesse em desenvolver jogos por vários fatores, seja ele de realização pessoal, seja ele de grana, que estão vendo, está sendo um boom, né? Do momento. Ah, jogos dá dinheiro, jogos para mobile dá dinheiro, fazer uma equipe, você faz uma coisa que consegue ganhar uma grana nisso, está sendo popular, então não é uma coisa que fala assim, ah, um, dois, três, sabe o que é. Hoje em dia, todo mundo tem aparelho mobile, todo mundo joga algum tipo de jogo, como eu disse, então acaba despertando interesse. Então está ficando mais comum, e aí está surgindo vários profissionais focados nessa área. Áudio, cara, é uma coisa bem complicada de se achar. Áudio é dificílimo. A gente encontra empresas para terceirizar áudio, para game, é outro universo, é outra cabeça. Às vezes o cara consegue desenvolver, não é músico, mas hoje o para game é diferente, tem outras regras, é difícil o cara botar na cabeça. Então é bem difícil de achar pessoal nesse sentido. É porque a gente vê muito o pessoal que trabalha nessa área, que, por exemplo, o cara tem dom artístico, ou o cara tem dom com música, mas exatamente pegar esse cara e conseguir colocar ele para trabalhar com essa parte de jogo, é que, tipo, eu conheço muita gente que trabalha com som, que trabalha com desenho, mas você falar para esse cara, vamos juntar aqui, vamos fazer uma animação muito simples para a gente poder fazer um jogo. O pessoal que faz, eles ainda estão conceituados no básico, ninguém tem a visão de, ah, não, o meu talento pode ser colocado em jogo, o meu talento de música pode ser colocado em jogo. Então o pessoal fica muito no básico. Então, a parte de programação, ela está andando para frente. A gente está vendo que o Brasil está vendo um mercado violento nessa área de jogos, tanto que agora os jogos internacionais estão saindo com meoblagem aqui no Brasil, sim, com certeza. O que antigamente não tinha. Só que ainda falta esse pessoal da arte, eu uso na minha visão, esse pessoal da arte se olhar para esse mercado e ver que é um mercado que tem promessa para a gente aqui. Sim, sim. Uma das coisas para mudar, nós mesmos, vocês, começaram a desenvolver coisas a sério. Porque um dos problemas é, olha, eu até brinco muito, o pessoal começa a falar assim, ah, você desenvolve joguinho? Não, joguinho não. Joguinho é o definitivo da impressão que você faz uma coisa, que nem a sua mãe. Ela fala, nossa, eu sou desenvolvedor de jogos, é como eu falei há mais de nove anos. Ela fala assim, ah, desenvolve jogos. Acha que você ficou o dia inteiro jogando, brincando. Só que o problema não é a sua mãe pensar assim. O problema é o mercado pensar assim. Porque quando o mercado pensa assim, as empresas hoje em dia, hoje em dia, não, desculpa, as empresas pensam assim, elas mudam a mínima. Só que isso mudou muito. Hoje em dia, na empresa, a gente pega muitos trabalhos de advergaming, isso vira muito, é uma dica que eu dou para vocês, porque as empresas viram isso, elas viram que conseguem atingir o usuário através dos jogos. Então, está muito forte hoje aqui no Brasil o advergaming. Então, as empresas estão pedindo, estão pagando pelo serviço. Porque a empresa, ela quer o retorno. Então, ela fala assim, ah, não vou desenvolver o jogo porque não tem retorno. Só que ela começou a ver que aqui no mercado, opa, está tendo retorno. Muita gente gosta, remídias sociais e tudo mais. Vamos começar a desenvolver jogos. Não é porque ela quer desenvolver jogo. É porque ela sabe que vai ter retorno, vai ganhar dinheiro com isso. Você começa a procurar empresas que desenvolvam. Só que ela não consegue achar empresas aqui no Brasil. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem poucas empresas realmente que desenvolvem jogos. E quando desenvolve, ela é uma luta terrível. Porque você tem que se manter ali para desenvolver só o jogo, eu digo, é que a minha empresa a gente desenvolve várias coisas, até aplicativos e tal. Mas só o jogo em si é na luta. Então, é legal vocês levarem a sério isso e começarem a mostrar que é sério. Então, quando um cara da arte começar a ver que isso é um trabalho sério e que ele vai ser remunerado por isso, ele vai ganhar e tem retorno, aí ele vai começar a levar a sério a mais. Ele vai começar a surgir mais, gente. Então, eu acho que é um mercado que todo mundo aqui tem que começar a levar mais a sério e começar a realmente fazer funcionar. por isso que eu digo. Não fiquem só na ideia. Peguem alguma ferramenta, Unity, seja qualquer uma, ponham a ideia séria ali, realmente comecem a mostrar que vocês querem desenvolver e que vocês não estão de brincadeira. que aí sim vai começar a ter um ponto mais positivo para vocês e as empresas vão começar a olhar para vocês de outra forma. Falar, pô, que esses caras não estão brincando, eles estão levando a sério. Eles fazem o negócio a sério. Mas alguém tem alguma outra questão que ele levantar de dificuldade? Por que não começou a desenvolver ainda? Ele aqui, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu baixei a ferramenta do United, mas não sei se porque meu inglês é ruim e porque não tem nenhum tutorial traduzido para todo o inglês e como por exemplo fazer o Hello World do United. Existe algum tipo de Hello World quando baixas e instala o United? Peraí, eu não ouvi muito bem a pergunta, mas você disse que a documentação a maioria é em inglês, é isso? Que não tem documentação em português, é isso? É, o tutorial é em português porque o tutorial é em português que algo já é uma dificuldade a mais para quem não tem tempo livre para isso. Ah, livros ou materiais para desenvolvimento para o jogo em si? Isso. Ah, eu não entro a dúvida também se dentro do ferramenta também tem algum tipo de jogo em 3D, tipo Hello World 3D. Ah, se existe algum Hello World de jogo, desculpa. Olha, é uma pergunta interessante. Na verdade, não tem bem uma... Falando um pouco do material, depois eu falo do jogo. Material, existe sim, é bastante material, não é bastante, vai, que eu falo bastante, parece que tem muitos mesmo. Existem alguns materiais em português, tá, ensinando, eu tenho muito vídeo no YouTube mesmo, em português ensinando em Unity, tem alguns cursos especializados, no desenvolvimento de jogo em Unity, eu estou falando só do Unity aqui, eu já dei aulas em algumas escolas de computação gráfica, também, tá, então que tem o foco no desenvolvimento de jogo, é, material para programação, vocês sabem que tem pra caramba na internet, muito, muito, muito. É claro que a grande maioria deles é em inglês, assim como os códigos, os códigos todos tem que ser feitos em inglês, tá, IF, ALS e tal, isso é um padrão, não tem como mudar isso, tá, então você acaba tendo que mexer um pouco nessa parte em inglês sim, mas tem alguns materiais, inclusive tem livro do Unity em português, traduzido em português, é um livro brangoso, desenvolvimento, até alguns. É, mas sobre a lógica de programação, se é inglês, não é esse o problema, mas estou falando tipo assim, é, dar o pontapé inicial no Unity, que, ah, que, que é, que é, mas eu sou, eu sou programador, mas não sou, é, meu modelador é, 3D, sofrimento, assim que você falou que, 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 que no próprio site da Unut já tem modelos em 3D prontos, tu é, então, é, então pode, então pode ser, que tipo de jogo você acha que seria um pontapé inicial, é isso? Como fazer o Hello World Em C++, Java, C Em C Sharp Baixar o modelo de jogo básico Um jogo básico É um jogo básico Então, como eu disse, é uma pergunta interessante E é uma pergunta que Eu não vou falar que vale Um milhão de dólares, mas assim É interessante porque as vezes O que eu vou falar aqui parece mentira Mas vocês sabem que é verdade Você pode fazer um pong, um jogo de pong E vender muito mais do que um jogo AA Porque é muito relativo As vezes um jogo muito simples ou tosco Vende mais do que um jogo AA Isso não é critério Não é critério para o jogador, não é critério para o desenvolvedor As vezes muitas empresas falam Puts, mas aquele estúdio ali era muito tosco Os programadores eram ruins Só que eles fizeram algo que agradou o público Isso é comum até em vídeo no YouTube As vezes a coisa é tosca As vezes o cara não tem o conhecimento De um expert Só que ele consegue fazer algo que vira muito melhor Do que outros Então assim, jogos Existem jogos simples Um pong Um jogo da memória, por exemplo São jogos simples Só para ver como é que funciona a ferramenta Só para ver como é que é os recursos Legal Só que dependendo Esse jogo da memória Pode vender muito Entendeu? Não era para ser Mas é Então não tem um Não é um fator determinante Vamos dizer assim A falta de conhecimento Ou a falta de recurso Porque as vezes até a falta de recurso Cabe nisso As vezes tem pessoal E produtoras Que gastam muitos Muitos reais Muitos dólares Personalizando personagem Fazendo personagem próprio Carro próprio E ferramentas Para aquele jogo Que as vezes Sei lá O Angry Birds da vida Que usou uma solução já existente Que não era uma novidade Não era uma novidade Aquele tipo de jogo Era uma solução que já existia Era uma mecânica já existente Só que eles colocaram Eles deram sorte De pegar o mercado no início Que o OS foi logo no início Que lançou Foi aquele boom E de todo o contexto deles Casarem bem Tá? Então Pô É um jogo de maior sucesso aqui Quebra vários até É Ah Tá? Então Não importa qual tipo de jogo Pode ser uma calculadora Não sei o que Isso que é legal do mundo do jogo Pode ser um jogo da cobrinha Isso que é legal Não precisa ser uma ideia De outro planeta Não precisa ter gráficos Absurdamente lindos Maravilhosos Não precisa ter um código 100% perfeito Para dizer que isso é a forma A fórmula Que vai trazer sucesso para você Para a sua empresa Esse é o problema das empresas Elas querem achar esse ponto Eu quero desenvolver algo Simples ou mais barato E conseguir render muito mais Que isso daí Tá? É Deixa eu mostrar Pô Também não tinha colocado imagem Olha só Mostrar um pouco da Unity em si Depois eu vou abrir mais espaço Para dúvidas em geral Tá? É Deixa eu mudar aqui para ela Olha só Não está aparecendo aqui Não sei o que acontece Não deu vídeo Espera aí Deixa eu mudar Deixa eu mudar essa opção aqui Será que vai? Ah, agora foi Legal Deixa eu mostrar o vídeo então Que agora acho que vai Ah, agora foi Aqui embaixo tem as plataformas E a empresa De novo Assim De novo Até agora Tchau De novo Se inscreva no canal. 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 Então, por exemplo, se inscreva no canal. 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 E, inclusive, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. no canal. Se inscreva 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 no canal. E, inclusive, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, às vezes, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, às vezes, tem muitos jogos, E, às vezes, E, às vezes, E, às vezes, depende. E, às vezes, E, às vezes, E, às vezes, E, E,